Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos fazer mais uma live, no caso eu, né? Farei mais uma live essa noite. Hoje, transmitindo pelo YouTube e aqui pelo Instagram. Falarei um pouquinho sobre o yin yu yam. Abordarei sobre o yin yu yam. Deixa eu só organizar aqui. Quem estiver entrando puder me falar se está me ouvindo bem, tranquilamente. Deixa eu só organizar o áudio aqui. O yin yu yam. Voltei, voltei. Então, gente, eu resolvi falar um pouquinho sobre o yin yu yam porque muitas pessoas, muitas pessoas me mandam mensagens com dúvidas, dúvidas de entendimento mesmo da base da medicina tradicional chinesa. E pra mim, Amanda, não tem como você avançar no seu tratamento ou com ideias originais se você não tem a base da medicina tradicional chinesa bem consolidada. E tem duas teorias da medicina chinesa que são, pra mim, fantásticas e as principais. Que é a teoria dos cinco elementos e a teoria do yin e do yin. São as duas teorias que caminham juntas e ambas se unem para formar a base da medicina tradicional chinesa. Muitas pessoas falam sobre a questão da medicina chinesa ser algo filosófico, né? Muito assim... Ter uma questão muito religiosa por trás, né? Tanto é que algumas pessoas veem o símbolo do yin e do yin, acham que esse símbolo tem uma relação com a nova era, né? E não tem nada disso, nada, nada disso. A questão do yin e do yang tem uma relação direta com uma interpretação. É uma interpretação e um método para que a gente consiga, de uma forma didática, entender como que funcionam as coisas. E o taoísmo é realmente uma filosofia de vida que foi desenvolvida na China. Então, essa filosofia de vida, ela vem se disseminando. E quando você começa a observar o que o taoísmo fala para a gente, faz muito sentido, né? Então, os chineses, eles observaram a natureza e trouxeram essa observação da natureza para o corpo humano. Então, quando a gente começa a entender, tirar dos nossos olhos a questão mística, tirar essa venda do misticismo... Porque, gente, há 5 mil anos atrás, que é quando foi desenvolvida a medicina chinesa, nós não tínhamos como comprovar o funcionamento da medicina chinesa por meio da ciência. Porque naquela época não existia ciência. Então, era tudo observação, tentativa e erro. Você observa, pensa que aquilo pode ter relação com determinada situação e faz um tratamento. Então, como eu disse, antigamente não tinha como se provar, vamos provar que o ponto E36 libera óxido nítico há 5 mil anos atrás? Não tem como, né, gente? Não tem como. Então, boa noite, boa noite, Nilda, Gabriel, Rosângela, Sueli. Estamos chegando aí, gente. Compartilha a live, eu estou ao vivo no YouTube também, tá bom? Então, antigamente não tinha como a gente comprovar que a medicina tradicional chinesa funcionava pelos meios que nós temos hoje, né? Hoje temos como comprovar o funcionamento da acupuntura. E eu me recuso a escutar pessoas que falam que a ciência não comprova que a acupuntura funciona. Comprova, gente. Comprova, sim. Talvez não comprove como deveríamos para dar total credibilidade que a medicina chinesa merece. Porque, assim, eu já vi vários casos, vários resultados com a acupuntura que, assim, é de duvidar, é de duvidar realmente. Só que quando a pessoa fala para você que ela melhorou e nunca mais ela sentiu aquela dor que ela tinha e a única coisa que ela fez diferente foi a acupuntura, eu dou total credibilidade para a acupuntura. Ah, mas a ciência não explica. Desculpe o termo da palavra, mas dane-se, foda-se a ciência. Entende? Porque eu quero resultado no meu paciente. A ciência, uma hora ela vai ceder, dar o braço a torcer. Porque a acupuntura funciona, tem resultado e tem como explicar, sim. Só que, aos poucos, as coisas vão acontecendo e vão sendo explicadas. Antigamente, vocês lembram da história do ovo? Que o ovo era o vilão da alimentação, não podia comer ovo, não podia comer bacon, nem nada do tipo? Hoje, a gente sabe que o ovo é o melhor alimento que existe, olha que incoerência. E quem dizia isso foi a ciência, a ciência que disse isso para nós. E quem diz que o ovo hoje faz bem para a saúde é a ciência. Então, gente, é muito variável. Quem interpreta a ciência é o ser humano. Então, pode sofrer variações. Uma coisa que eu quero é que vocês, acupunturistas, principalmente, me ajudem a disseminar esse conhecimento da medicina chinesa de uma forma mais clara, com que as pessoas entendam. Vamos fazer com que as pessoas entendam. E para começar isso, nós, terapeutas, nós devemos entender como funciona, por exemplo, a teoria do yin e do yang. Que é uma das principais teorias que tem em volta da medicina chinesa. O que é o yin e o yang? Aquele símbolo que tem o claro e o escuro, né? Que tem aquela bolinha preta dentro do branco e o branco dentro do preto. Isso quer dizer que o nosso corpo, nós temos energias complementares, interdependentes, energias totalmente apostas que se complementam. E essas energias que se complementam, elas necessitam e elas vão desempenhar uma determinada função. São energias totalmente distintas, mas que uma depende da outra para sobreviver, certo? O que adianta, por exemplo, você ter uma bexiga que não excreta urina, por exemplo? Não adianta, porque um depende do outro. É assim no nosso corpo, é assim a energia yin e yang. Energia yin e yang é isso. São energias opostas que se complementam, certo? Então, pensando por esse princípio, quando a gente traz a questão do yin e do yang e da base do yin e do yang, fica fácil a gente entender. E eu quero que vocês pensem junto comigo para que a gente entenda de uma forma mais fácil. Quando a gente está lá nos nossos primeiros módulos de acupuntura, a gente aprende que o yin, que é a energia yin, que é aquela energia escura representada no símbolo pela parte escura, tem uma relação com o frio, com a introspecção, com o órgão, com o palpável, o físico. Então, a energia yin tem essas características. É uma energia de introspecção, quietude. À noite, ela vem, quando chega à noite, ela se instala para que a gente tenha um processo de repouso, para que você durma, seu corpo se recupere, se restabeleça, para que no outro dia você acorde bem disposto. Então, você tem o dia, você passa todo o dia, e à noite você tem a questão do sono, do processo de reparação do corpo. E quem entra em atividade nesse processo de reparação é a energia yin. Por isso que a energia yin tem esse padrão de introspecção, quietude. E eu pergunto para vocês, quem produz a energia yin? De onde ela vem? É importante também, antes de eu responder essa pergunta, a gente saber que nós temos três tipos de energia, que é a energia yin, a energia yang e a energia vital. Quando você fala energia vital, as pessoas ficam doidas. Gente, de onde vem isso, energia vital? Energia vital nada mais é que o seu DNA, o seu temperamento. Então, essa energia é a sua base, é o que te forma. É a sua característica temperamental que vai gerar a sua personalidade. Isso vem da carga genética do seu pai e da sua mãe, por exemplo. Essa é a energia vital. Essa é a energia pré-celestial. Depois dessa energia, nós temos a formação da energia yin. A energia yin, como eu estava dizendo, que tem relação à introspecção, à quietude, à forma física, ao órgão, ao homem, à noite. Nossa, Amanda, mas são características assim tão peculiares, como que a gente joga isso para o corpo físico? No físico, você vai levar essas características para a análise do corpo físico. Por exemplo, você tem lá, você sabe que a energia yin tem característica com a estrutura física, certo? Então, no corpo, tudo que for palpável tem uma relação com a energia yin. Então, você tem um órgão e esse órgão desempenha uma função, certo? Mas o órgão físico, aquele órgão que você palpa, que você sente, ele tem característica yin. Então, se você tem, por exemplo, uma deficiência de yin do rim, podemos pensar que você tem alguma deficiência estrutural do rim. do rim, do rim, perdão. Então, isso falando de algo básico. Yin e yang. Yin, estrutura. Lembrem-se disso. Yang é função. Então, voltando lá para aquela pergunta que eu fiz para vocês. A energia yin, ela vem de onde? Do alimento. É a energia da terra. E não é do fast food. É do alimento saudável. É da abobrinha, do chuchu, das frutas, das verduras. Esses são alimentos de verdade. Esses alimentos que fornecem a energia yin. Quem metaboliza e capta, quem capta e metaboliza o alimento, não é o estômago. Quem metaboliza energeticamente o alimento é o baço. Por isso que a energia yin tem relação com o elemento terra. Por isso que quando a gente fala lá que o paciente tem uma deficiência de yin, ele tem uma deficiência normalmente da estrutura física. Quando você olha a língua do seu paciente, ele tem uma fissura no centro, significa que ele tem uma deficiência de yin. Por quê? Porque é forma física. Se está no centro, é deficiência de yin do rim. Se está na lateral, é deficiência de yin do fígado. Mas é energia yin. Quem produz energia yin? Os alimentos, quem metaboliza o alimento, estômago e baço, pâncreas, elemento terra. Então, quando pensarmos em energia yin, vamos pensar no elemento terra. Energia yin deixa tudo denso, devagar. Tudo caminha devagar. Então, se você tem no seu corpo alguma disfunção ou alguma energia lenta, nós podemos pensar que o yin está preponderando. Então, nós temos a energia yin, repetindo. A energia yin como questões de introspecção, o frio, o homem ou a mulher, perdão. Por que a mulher tem característica yin? Porque a mulher gera, a mulher altera a sua forma física para gerar um outro corpo, um feto, um bebê. E quando você gera um outro corpo ali, você está acumulando energia yin. Porque quem comanda a energia física é o yin. É o yin. E trazendo isso para o corpo são os órgãos, o que é palpável, tem relação com as características yin, certo? Então, se você tem alguma alteração estrutural, física, você pode pensar na deficiência de yin daquele elemento, daquele órgão ou víscera, certo? Agora, pensando nas características do yin. A energia yin, a principal característica dela é o calor, é o movimento, a atividade. Quanto mais você faz um exercício físico ou um movimento, mais calor você gera. Quando você gera calor, seu coração, seus batimentos cardíacos aumentam, seu rosto fica vermelho. Então, o calor faz com que o seu corpo funcione de uma forma mais rápida. E se você, no seu corpo ou no do seu paciente, tem alguma manifestação de calor, você vai pensar em que inicialmente? No elemento fogo. Por quê? Por que o elemento fogo? Porque o elemento fogo é o elemento que metaboliza a energia yin. Ele que distribui e fornece atividade para a energia yin. Agora, de onde vem a energia yin? O que é a energia yin? É o oxigênio. Quando você respira, você está respirando o oxigênio. Lembra as características da energia yin? Que é invisível aos olhos. Você não consegue palpar como a energia yin. Então, a energia yin tem relação com função, atividade, movimento, calor. Quem fornece isso é o fogo. Por isso que a energia yin tem uma relação direta com o elemento fogo. Certo? Então, nós temos energia yin, relação com o elemento terra. E a energia yin, relacionada com o elemento fogo. Nossa, Amanda, mas quem capta a energia yin? Oxigênio, não é o pulmão? O pulmão capta oxigênio. E o pulmão, digo mais. Vocês lembram lá na formação energética? Que o pulmão, ele tem uma relação direta com o oxigênio. Ele capta esse oxigênio e a energia que ele produz se junta com a energia do baço. Puf! Fez uma fusão. Fez uma... Formou essas energias e a partir delas nós temos a nossa energia de proteção e nutrição. Olha que coisa mais bonita. Então, nós temos que respirar bem e ter uma boa alimentação. Agora, o fogo, que tem afinidade com a energia yang de calor, vai distribuir essa energia por todo o nosso corpo. Aí que entra para mim as diferenças, as principais diferenças do yin e do yang. Que é, a energia yin tem relação com o físico e com a estrutura. A energia yang tem relação com a atividade e o movimento. Quanto mais atividade você tem, mais energia yang você acumula no seu corpo. E lembro mais ainda. O taoísmo, os princípios do taoísmo falam para a gente que nós precisamos andar no caminho do meio. No equilíbrio. Certo? Quem aí é uma pessoa 100% equilibrada? Eu acho muito difícil. Se alguém já descobriu, me fale. Porque eu ainda não descobri como ser uma pessoa 100% equilibrada. Porque tem situações que... E situações que talvez não tinha antes, que hoje nós temos acesso. Que a gente pode falar aqui a noite inteira sobre isso. Que é a questão do acesso à internet. Do aumento do trânsito. São muitas coisas, são muitos agentes estressores que nós temos hoje em dia. Então nós temos que lidar com tudo isso. Principalmente nós, mulheres. Que você tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos, do cachorro. Você tem que trabalhar fora. São muitas coisas. São muitas funções que você tem que desempenhar. Então nós temos essas questões que influenciam na nossa qualidade de vida. E outra coisa. Questão cultural, gente. Adapte o seu tratamento com o seu paciente. A realidade que ele tem hoje. Não adianta um paciente que ele não tem, por exemplo, um hábito de vida saudável. Você falar pra ele, você dá um checkmate e fala assim, ó. Se você não mudar esse hábito, você não vai melhorar nunca. Ele nunca mais volta e pronto. Não sejam radicais. Porque eu vejo muitas vezes a gente querendo impor algumas questões que envolvem a medicina chinesa. E isso afasta as pessoas. Um paciente que busca acupuntura, ele demora. Ele demora chegar até a acupuntura. Ou o paciente vai fazer acupuntura porque alguém falou pra ele que é muito bom. Ou porque ele já tentou de tudo. E o último recurso que ele está tentando é acupuntura. Então o paciente é difícil chegar até a acupuntura. Hoje está mudando. Hoje, assim, está cada vez melhor. Mas quando a gente explica e facilita o acesso do paciente à acupuntura, fica mais fácil. E eu queria muito. Eu queria não. Eu quero. Por isso que eu estou aqui. Ajudar vocês, acupunturistas, a entender essa questão do yin e do yang de uma forma mais clara. Porque você pega lá um atlas, um livro que fala que você tem um desequilíbrio do yin e do rim. Que vai gerar um desequilíbrio do yang do fígado. Que gera um desequilíbrio do yang do coração. Enfim. Vira uma salada de frutas que você não sabe por onde você vai. Então se você tem essa questão bem definida que é energia yin tem relação com a forma física, com a introspecção, com o frio. Então se você tem patologias relacionadas inicialmente com essa questão, pense na energia yin. E quem produz a energia yin é o elemento terra. Não se esqueçam disso. E a energia yin tem relação com calor, movimento, atividade. E quem comanda a energia yin é o elemento fogo. Mas quem produz é o elemento metal por meio da captação do oxigênio. E tem uma relação com a função daquele órgão específico. Então se você tem um paciente, analisem sempre, isso também é muito importante, analisem sempre a natureza da patologia. Hoje uma moça mandou no WhatsApp, num grupo do WhatsApp, falando que uma paciente dela tem cirrose biliar. Eu vou até olhar aqui porque eu fiz uma isquemia. Tem cirrose biliar, que tem uma relação com acúmulo de bile no fígado. A paciente dela tem gases, baixa de libido. Então se você pensar, por exemplo, na questão da cirrose biliar, você vai pensar no elemento madeira. Aí você pensa lá também, você olha a língua da paciente, ela tem uma fissura, por exemplo. Não sei se é o caso dessa paciente. Mas ela tem uma fissura no centro da língua. Aí você já vai pensar que ela pode ter um desequilíbrio de quê? Um desequilíbrio do in, do baço, do estômago e do baço pâncreas. Porque a fissura está no centro da língua. Certo? Então pensando nesse princípio. A paciente ela tem uma cirrose biliar que tem relação com o elemento madeira. Aí você olha a língua, tem um desequilíbrio do elemento terra. Aí tem um abaixo de libido. A libido tem uma relação também com o elemento madeira. Em relação à questão da produção hormonal. Aí você começa a separar as coisas. Você não precisa se descabelar que é do in, do in, do rim, do iam, do fígado. Não precisa inicialmente. Só tenham consolidados que iam é estrutura. Ou in é estrutura. Iam é função. Os dois juntos se complementam. Certo? Então você tem a estrutura que precisa de uma energia que forneça atividade. Então as duas vão trabalhar juntas para desempenhar determinada função. Então quando você tiver um desequilíbrio relacionado a um órgão ou uma víscera. Analise se esse desequilíbrio é no órgão estrutural. Ou se é na função e atividade daquele órgão. Aí vai ficar mais fácil para você realizar um tratamento específico para aquele paciente. Certo? Então gente, não se descabelem falando que não entende do in, do iam porque vocês entendem sim. Agora, quando você pega alguns livros e enfim, dificulta alguns entendimentos. Dificulta mesmo. Mas tente essa questão da interpretação. E traga a sua patologia, a patologia do seu paciente para essas características do in e do iam. Especificamente se é estrutura, se é função, se é excesso de movimento, se é estagnação. Se é estagnação é porque está acumulando muito, está parado. Se está parado, está atraindo muita energia. Atrai muita energia, gera o in. Estagnação, porque está tudo parado. Se está parado, falta o quê? Movimento para circular aquela energia. Então, está parado, tem uma estagnação de in, por exemplo. Você pode pensar o quê? Em fornecer movimento. Aí, se você pensa em fornecer movimento, você tem que trabalhar o elemento metal. O fogo, certo? Quando você pensa nesses princípios, você consegue trabalhar muito bem em relação à medicina chinesa. E tudo fica mais fácil e mais claro. E você, principalmente em relação à língua, você consegue analisar muito melhor a questão do i e do iam. Se a língua, por exemplo, tem fissuras, alteração de forma, qualquer alteração de forma vai ter deficiência do iam. Agora, onde essa alteração de forma está localizada, é aí que vai determinar se é a deficiência de iam do rim, se é a deficiência de iam do pulmão, se é a deficiência de iam do estômago e do baço. É onde ela está localizada. Mas tem fissura, tem alteração de forma, é deficiência de iam. No corpo, a mesma coisa. Tem alteração de forma, é deficiência de iam. Agora, onde essa alteração de forma está, é outra história. Agora, por exemplo, se você tem uma língua úmida na lateral, você tem uma deficiência do iam. Essa deficiência de iam estará no fígado. Por quê? Oi, gente. Oi, Diandra. Minha querida. Então, essa deficiência estará no fígado. Por quê? São as laterais que estão úmidas. Se eu tenho uma idade, eu não tenho deficiência de estrutura. Eu tenho uma deficiência de função, então eu tenho deficiência do fígado. Ah, mas minha língua está roxa. Aí já é outra história. Aí é assunto para outras lives que eu estou organizando para fazer para vocês. Semana que vem eu vou voltar para fazer uma live sobre os cinco elementos. Porque eu sempre falo isso, gente. Eu sempre, sempre falo. Todas as minhas aulas, sempre que eu vou dar aula de qualquer coisa, eu sempre falo sobre a base da medicina tradicional chinesa. Porque para mim é o principal. A gente sempre tem que voltar as nossas origens e a base, como eu sempre digo. Então, semana que vem eu falarei um pouco sobre os cinco elementos. Então, fixem bem na cabeça de vocês em relação ao yin e ao yang. Porque vai complementar na nossa próxima live dos cinco elementos. Para a gente entender de uma forma muito mais fácil. E vamos descomplicar a medicina chinesa. E mostrar para as pessoas como a acupuntura, como as técnicas tradicionais chinesas realmente funcionam. Como eu disse, antigamente não tínhamos como comprovar. Hoje temos sim. Tanto é que há muitos anos atrás, eu vi um estudo. Esse estudo é muito interessante. Ele foi realizado na Austrália. Em uma faculdade da Austrália. Eu não lembro o nome. Sei que é Queensland. Alguma coisa assim. Na faculdade da Austrália. Onde os cientistas descobriram que no coração tem receptores do sabor amargo. Olha que coincidência. E os chineses falam para nós que o elemento fogo que tem como órgão e víscera o coração, intestino delgado, CS, UTA. Tem afinidade com o sabor amargo. Aí vem os cientistas e descobrem que no coração, dos 25 receptores do sabor amargo, 12 são localizados no coração. E que essa descoberta pode auxiliar e facilitar alguns tratamentos relacionados ao coração. Olha que coisa. E como? Eu me pergunto isso. Como que esses Xing Ling já sabiam isso há tanto tempo? Como? Esses poços são espertos demais. Agora, se a gente não tentar entender e repassar isso, vai ficar só nesse misticismo e nesse achismo. Então, vamos melhorar a qualidade dessa ideia da medicina chinesa. Certo? Então, gente, tendo dúvidas, me mandem mensagens e eu tenho um recado aqui para vocês que estão me assistindo. Amanhã, quinta-feira, começa o meu curso online de acupuntura na estética facial. Esse curso é voltado para estudantes e profissionais de acupuntura. É um curso muito legal, tá? Um curso muito bacana. Eu gravei aulas teóricas e práticas. Então, eu mostrei na prática como que faz o higienização, nutrição da pele, pontura, eletroacupuntura, moxa, não, que eu não usei nesse tratamento. Mas falei sobre, hai rua, assim, tá bem legal o curso, bem completo. Tá um valor muito barato, que é R$197, pode parcelar em até 10 vezes, tá? Tá disponível no site estudandomtc.com. E, assim, tá um curso bem bacana, mesmo, mesmo, mesmo. Oi, Camila, de Andralinda. Então, gente, ó, é isso que eu gostaria de passar para vocês em relação ao yin yu yang. Gravem bem, anotem, leiam, releiam alguns materiais que vocês tiverem, né? E busquem essa base. Semana que vem eu volto para falar sobre os cinco elementos que vai unir, juntar tudo. Depois dos cinco elementos eu vou falar sobre língua, enfim. Eu quero fazer uma sequência dessa base da medicina chinesa, que eu sempre bato na tecla, que ela é muito importante. Então, se eu falo que ela é tão importante, eu preciso fornecer recursos para vocês entenderem o porquê que ela é muito importante, tá? Então, fica aí minha dica sobre o yin yu yang. E, em breve, volto com os cinco elementos, tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite. Nessa noite super quente, principalmente aqui na região de Goiás, que está muito quente, tá? Então, se hidratem, tomem muita água e se refresquem, porque ninguém merece. Certo, gente? Boa noite e até mais. Tchau, tchau.